Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos falar sobre a Operação Uranus, uma mega ofensiva soviética, cujo objetivo era cercar e destruir o 6º Exército Alemão em Stalingrado. Música A cidade de Stalingrado era um dos objetivos estratégicos impostos por Adolf Hitler no âmbito da Operação Azul, em junho de 1942. Para essa operação, o outrora poderoso Grupo de Exércitos Sul foi dividido em dois e enviado contra dois grandes objetivos. Música O Grupo de Exércitos A, sob o comando do Marechal de Campo Wilhelm List, continuaria avançando para o sul, em direção aos importantes poços petrolíferos do Cáucaso. O Grupo de Exércitos B, sob o comando do Marechal de Campo Fedor von Bock, que mais tarde seria substituído pelo General Maximilian von Weix, rumaria em direção ao Rio Volga e para a cidade de Stalingrado. De um ponto de vista meramente estratégico, a conquista da cidade de Stalingrado não representaria uma grande vitória para o exército alemão, já que grande parte das fábricas já tinham sido desmontadas e enviadas centenas de quilômetros para o leste, em direção aos Montes Rurais. Cruzar simplesmente o Rio Volga, interrompendo o importante fluxo fluvial que ligava o sul e o norte da União Soviética, traria uma enorme vantagem estratégica para o exército alemão. No entanto, Hitler tinha uma obsessão pessoal por aquela cidade, afinal, tratava-se, literalmente, da cidade de Stalin. A obsessão de Hitler por Stalingrado era tão grande, que em julho de 1942, numa reunião com o alto comando alemão, o seu chefe do Estado-Maior, o talentoso e experiente General Franz Halder, insistiu para que Hitler não entrasse na cidade, pois tudo levava a crer que se tratava de uma armadilha de Stalin. Hitler, visivelmente irritado, iniciou uma acalorada discussão que resultaria na demissão de uma das mentes estratégicas mais brilhantes do exército alemão, abrindo assim caminho para que Hitler pudesse avançar com seu objetivo de atacar diretamente a cidade de Stalingrado. A cidade começaria a ser atacada em agosto, e os primeiros soldados do poderoso sexto exército alemão alcançariam os seus subúrbios em meados de setembro. Nessa época, o sexto exército alemão, sob o comando do pouco experiente General Friedrich Paulus, era a unidade militar alemã mais poderosa, composto por mais de 200 mil soldados muito bem armados e experientes, milhares de peças de artilharia, mais de 1.500 aviões e centenas de blindados. Também tinha como apoio muitas unidades romenas, húngaras e italianas, que no geral eram muito mal equipadas. Na região também se encontrava o impressionante 4º Exército Panzer, sob o comando do talentoso e muito experiente General Hermann Hoth. O início do ataque foi um grande sucesso para as forças alemãs, criando no alto comando militar alemão a impressão de que a cidade poderia ser tomada em poucas semanas, bem antes do início do rigoroso inverno. No entanto, conforme os alemães embrenhavam-se cada vez mais nas ruínas da cidade, ficava claro que os soviéticos não iriam abandoná-la. Devido aos intensos bombardeios aéreos e de artilharia, os edifícios da cidade tinham sido reduzidos a um monte disforme de escombros, o que era perfeito para o esforço defensivo soviético. Cada ruína, cada parede semidestruída, cada buraco no chão, poderia esconder um soldado soviético, pronto a dar a sua vida na defesa da cidade. Apesar da defesa desesperada, em novembro de 1942, os alemães dominavam cerca de 90% de Stalingrado e Hitler já começava a fazer planos para as comemorações da tomada da cidade. Na sua visão, após quase um ano e meio de intensos combates e mais de 4 milhões de soldados soviéticos mortos ou capturados, Stalin não poderia ter mais reservas disponíveis. E Hitler, ignorando os inúmeros avisos dos seus comandantes militares, acreditava realmente que o Exército Vermelho estava à beira do colapso. No entanto, por trás das linhas soviéticas, Stalin reunia um poderoso exército composto por soldados frescos, descansados e muito bem armados. Para esse ataque, tinham sido destacados mais de 1 milhão de soldados, 13 mil peças de artilharia, quase 1 mil blindados e mais de 1.100 aviões que enfrentariam as enfraquecidas e debilitadas forças do eixo, compostas por 400 mil alemães, apoiados por 140 mil romenos, 220 mil italianos e 200 mil húngaros. A ofensiva soviética seria dividida em duas grandes frentes, uma à norte, com o objetivo de atacar o flanco defendido pelo 3º Exército Romeno e a outra ao sul, com o objetivo de atacar outra formação romena, o 4º Corpo de Exército. E neste dia, 19 de novembro de 1942, 18 divisões de infantaria, 8 brigadas de blindados, duas brigadas motorizadas, 6 divisões de cavalaria e uma brigada antitanque, lideradas pelo general Nicolai Vatutin, avançavam a partir das suas posições no norte de Stalingrado, apanhando as forças do eixo completamente desprevenidas. Os romenos naquela região, que durante dias tinham relatado sons estranhos vindos de trás das linhas soviéticas, foram esmagados num autêntico rolo compressor soviético. Ao sul, a ofensiva começaria no dia seguinte e o sucesso seria igualmente tremendo. No dia 23 de novembro, apenas 4 dias após o seu início, a Operação Uranus chegava ao fim, alcançando o seu objetivo de cercar 265 mil soldados do eixo dentro e à volta de Stalingrado. Apesar dos cada vez mais desesperados pedidos para que o sexto exército recuasse e se juntasse ao grupo de exércitos A, que lutava próximo dali no Cáucaso, Hitler insistia para que o general Paulus se mantivesse firme dentro da cidade, dando garantias de que o exército seria abastecido por ar pela Luftwaffe e que, em breve, o quarto exército Panzer de Hoth, cuja apenas uma pequena parte tinha sido cercada, viria em seu auxílio. Nenhuma das promessas foi cumprida e, em fevereiro de 1943, o outrora poderoso sexto exército alemão, o orgulho de Hitler, rendia-se incondicionalmente aos soviéticos. Música Música